Bom, nós vamos calcular aqui qual o tamanho que você deve colocar a sua corrente para evitar corrente curta ou longa demais. Esse método é um método chamado fórmula simples, é uma fórmula que dá para aplicar para a maioria das bicicletas. Ela não pode ser aplicada para bicicletas que tem o esteio, que é do centro do movimento central ao centro do eixo aqui, menor que 15 polegadas. Ela não pode ser aplicada para quem usa o pé de vela com a coroa maior de 54 dentes ou mais. E não é legal usar para campanholo também, que tem uma maneira para calcular. A fórmula é o seguinte, você vai pegar essa distância do esteio, vezes 2, pegar a maior coroa do seu pé de vela, dividir por 4, a maior coroa do seu cassete, dividir por 4. Somar tudo isso mais 1. Esse valor é tudo em polegadas. Quando você divide aqui por 4, você já vai ter um valor em polegadas. Quando você medir isso daqui, você tem que medir em polegadas. Essa é a forma. Agora, os detalhes dessa forma. É o seguinte, a medida que quando você faz essa medida aqui, você vai achar, às vezes, um valor quebrado em polegadas. Você precisa usar esse valor com o valor decimal da polegada. Para quem não sabe, o sistema imperial aí é polegada. A menor parte da polegada é meia, é dividido em meia, um quarto, um oitavo, um dezesseisavos e assim por diante. Então, geralmente, é 17 e meia, que seria 17 e meia. Só que aí, na hora de fazer a conta, a gente transforma esse meio em decimal, que é 1 dividido por 2, dá 0,5. Então, eu vou usar aqui 17 e meia. Quando você faz a medida aqui com a fita que está em polegadas, isso aqui dá 17 e 4 risquinhos. Então, tem esse detalhe que você tem que saber se virar com a polegada. Outra coisa, aqui a gente está dividido em 4. Você fala, pô, mas como vai dividir em 4 se eu não tenho que fazer a volta inteira? No entanto, isso é para dar o valor direto em polegadas, porque um dente consome um elo e um elo é meia polegada. Então, na verdade, dividindo em 4, eu estou espelhando já o outro lado e estou contemplando toda a volta da coroa. E o 1, essa é uma polegada, é aqueles dois elos que a gente deixa a mais depois da medida. Então, você vai fazer essa conta. Exemplo, no meu caso, 17 e meio vezes 2, 35. 40 na maior, dividido por 4, 10 polegadas. 40 na maior atrás, também dividido por 4, 10. Então, eu tenho 35 mais 10, 45, mais 10, 55. Mais 1, 56 polegadas é a corrente que eu tenho que usar nesse sistema que eu tenho aqui. Você pode depois pegar a corrente, esticar ali e medir os 56 polegadas. Ou, se você sabendo que cada elo tem meia polegada, a minha corrente tem que ter 112 elos para eu usar aqui. Então, se você compra uma corrente de 116 elos, tiraria 4 elos para montar aqui. Observação, se for usar o powerlink, tem que tirar um elo a mais para depois colocar o powerlink, que ele tem que entrar na conta também. Então, eu vou pegar uma corrente de 116 elos, tirar 5 elos fora, colocar o powerlink e remontar aqui na bike. Essa é a maneira de fazer esse cálculo. Como eu já observei, lá no começo tem as restrições. Outro detalhe, se não for rabo duro, se for suspensão traseira, você desconecta a suspensão, arranca o pino fora ali, deixa a balança descer, para fazer essa medida aqui na extensão total da balança da sua bicicleta. Fazendo isso, dá para usar, que é a maioria das bicicletas. Tá bom? É isso aí. Se você chegou até aqui, até o fim do vídeo, é porque talvez ele tenha sido útil para você. Se for, inscreva-se no canal aí embaixo, dá um like aí para ajudar o vídeo a se popularizar. E se tiver alguma dúvida, acesse o site da gente, ondepedala.com, tem um sistema de dúvidas lá. Ou na loja, né? A loja.ondepedala.com, que tem o acesso ao WhatsApp da gente, você pode fazer a pergunta direta. Não esqueça de dar uma olhadinha na nossa loja, que ajuda a gente a produzir mais vídeos, especialmente com lá os lubrificantes, desengraxantes, que tem a marca ondepedalar. Esses é que dão uma ajuda melhor para a gente. Tá bom? É isso aí.